Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o episódio 70 do meu Diário de Pedais, continuando a série dentro da série, o Diário de Tube Screamers. Nessa série, eu mostro os meus pedais Tube Screamer, conto as suas histórias e faço um comparativo entre todos eles. O pedal de hoje é o Ibanez NTS New Tube Screamer. Em 2018, a Ibanez aproveitou o bem-sucedido projeto da Korg, chamado New Tube Technology, e adicionou uma espécie de mini-válvula no circuito do Tube Screamer. Essa mini-válvula é um componente eletrônico chamado VFD, em português seria algo como o Display Fluorescente a Vácuo. O VFD funciona e reage como uma válvula, mas consome muito menos energia para produzir o timbre, a compressão e o comportamento característico de uma válvula. Além do VFD, o New Tube Screamer tem algumas funcionalidades interessantes. Ele pode funcionar com 9 ou 18 volts automático, e ele tem uma chave mix que mistura o som original limpo com o som distorcido produzido pelo pedal. Uma curiosidade sobre o NTS é que ele tem as cores invertidas em relação ao TS-808. Ele é branco com linhas e escritos em verde, enquanto o tradicional Tube Screamer é verde com linhas e escritos em branco. Para o teste desse pedal, eu vou usar o mesmo esquema de gravação dos outros vídeos e vou adicionar três posições do controle mix. Vou deixar ele no mínimo, no meio e no máximo. Um, 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 no meio e no máximo. Amém. 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 E aí, o que você achou do teste desse Tube Screamer? Me conta aqui nos comentários! Toda essa série foi gravada pedal a pedal e nenhuma amostra foi reutilizada, pra não correr o risco de uma pequena diferença, uma mínima diferença no dia da gravação, alterar o comparativo. Se você curte esse tipo de conteúdo, assina o canal, compartilha com os amigos, eu vou continuar mostrando os meus pedais e contando algumas histórias. Música